Beijo na testa Mão no joelho ela gosta, mas tem que ser com jeitinho E se ela me deixar, deixar, vou subir devagarinho Pois ela mexe, mexe, mexe comigo, se corro o perigo, não tô nem aí Pois ela mexe, mexe, mexe comigo, e eu não consigo, não vou resistir Beijo na testa é respeito, beijo na face é carinho Beijo no queixo me dá, me dá vontade de subir um pouquinho Mão no joelho ela gosta, mas tem que ser com jeitinho E se ela me deixar, deixar, vou subir devagarinho Pois ela mexe, mexe, mexe comigo, se corro o perigo, não tô nem aí Pois ela mexe, mexe, mexe comigo, e eu não consigo, não vou resistir La la la... 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 La la... La la la... Amém